Olá, este é o Destaque ONU News a partir das Nações Unidas em Nova Iorque. Sou Eleutério Guevane. Agências das Nações Unidas confirmaram a morte de pelo menos 190 migrantes em dois naufrágios no mar Mediterrâneo. A Organização Internacional para Migrações, OIM, revelou que os incidentes de sexta-feira e domingo fizeram subir para 1.300 os óbitos de pessoas que tentavam atravessar o Mediterrâneo em direção à Europa este ano. Além dos dois naufrágios, o fim de semana foi marcado pelo resgate de mais de 6.600 migrantes e refugiados em mais de uma dezena de locais. Na noite de sexta-feira, um barco de borracha afundou com 132 pessoas a bordo após ter passado várias horas à deriva. Nesse grupo, foram resgatadas 50 pessoas e levadas para a cidade italiana de Pozzallo, na ilha Sicília. Desde o início deste ano, mais de 49 mil migrantes refugiados entraram no continente europeu realizando a travessia marítima, OIM, declara que a maioria dos migrantes e refugiados chegou à Itália a partir da Líbia ou da Tunísia e os restantes foram para Grécia, Chipre e Espanha. E agora, vamos para a África. Na República Centro-Africana, um soldado de paz do Camboja morreu e oito ficaram feridos após um ataque de homens armados. A Missão das Nações Unidas no país, Minusca, disse que três membros das Forças de Paz, cambojanos e outro marroquino, desapareceram após um ataque a um comboio de viaturas perto de Bangaçô, a 474 quilômetros da capital Bangui, durante a noite. A Nota Operação de Paz promete fazer tudo o que for possível para assegurar que os autores do ataque sejam presos e levados à justiça. A Minusca lembra que tirar a vida de um soldado de paz pode ser considerado um crime de guerra e responsáveis sujeitos a processo na justiça. E vamos agora falar de saúde. Uma parceria entre a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, e a Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear, deve ajudar a melhorar cuidados médicos para pessoas com doenças de coração. A Organização Mundial da Saúde, da UMS, estima que doenças cardiovasculares matam 17 milhões e meio de pessoas todos os anos. O número equivale a 31% dos óbitos registados em todo o mundo. Os países de baixa e média renda enfrentam o maior peso da situação, com mais de 75% das mortas. A IEA e a Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear querem aumentar a quantidade de profissionais de saúde treinados em países de baixa e média renda. A ideia é que os especialistas usem melhor as tecnologias nucleares para diagnosticar e avaliar a dimensão da doença nos pacientes. A agência da ONU revela que a proporção epidémica dos problemas de coração caminha lado a lado com o aumento de fatores de risco como a obesidade, a pouca atividade física e a dieta inadequada. E no momento de interatividade, Kofi Annan nas Nações Unidas mereceu destaque no Facebook. Rodrigo Pantaleão do Brasil e os moçambicanos Janine Mondiane e Pedro Miguel deixaram os seus comentários. Esta terça-feira, a sede da organização volta a receber os Elders, um grupo que reúne líderes globais. No Twitter, mereceram atenção especial migrantes mortos, desaparecidos ou torturados enquanto tentavam atravessar o Mediterrâneo a caminho da Europa. Foi com uma atualização sobre o tema que abrimos este Destaque ONU News. No fim deste espaço, um abraço especial para a audiência lusófona em Cabinda, em Angola e em Londres, no Reino Unido. Muito obrigado e até a próxima.